Israel segue com bombardeiros no Líbano e em Gaza. Na manhã desta quinta-feira, Israel bombardeou oposições do Hezbollah em Beirute e em outras regiões no sul do Líbano. Já em Gaza, um ataque a uma escola deixou pelo menos 28 mortos. Os ataques aconteceram um dia depois dos Estados Unidos se pronunciarem sobre as ameaças de Netanyahu contra o Hezbollah. O porta-voz do Departamento do Estado, Matthew Miller, disse aos jornalistas, em resposta ao Netanyahu, para que Israel evite uma operação militar no Líbano similar ao que acontece até hoje em Gaza. Miller disse, vocês têm a oportunidade de salvar o Líbano antes que caia em um abismo de uma longa guerra, que levará à destruição e ao sofrimento como o que vemos em Gaza. Mas e você, o que pensa a respeito dessa escalada recente nos conflitos no Oriente Médio?